Vivemos na era da informação, onde a comunicação se espalha na velocidade da luz e qualquer coisa dita ou feita pode ser gravada e compartilhada para o mundo em questão de segundos. Em um tempo, onde câmeras estão por toda parte e microfones captam cada palavra, um simples momento de descuido, uma frase impensada ou uma ação impulsiva podem ter consequências devastadoras e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poki e o vídeo de hoje é sobre pessoas que tiveram suas vidas arruinadas por um vídeo. Então já vai deixando o seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que tiveram a vida arruinada por um simples vídeo. Samantha Peer, uma professora de ciências do ensino médio de uma escola no Arizona, lá nos Estados Unidos, foi demitida depois que seus alunos descobriram seus vídeos de conteúdo adulto. Samantha entrou na plataforma usando o pseudônimo Chloe Carter para fazer vídeos. Assim que tomou conhecimento da situação, alguns alunos começaram a espalhar, até que a administração da escola também ficou ciente. Rapidamente, Samantha, sabendo que já havia sido descoberta, renunciou ao cargo, antecipando uma demissão que viria da escola, obviamente. Até mesmo a polícia tomou conhecimento da situação através de uma denúncia anônima que falava sobre uma professora envolvida com conteúdos adultos, sendo que, em algumas imagens obtidas pela polícia, retratavam ela em uma sala de aula. Ela divulgou um comunicado admitindo a criação de conteúdo para ganhar dinheiro extra a fim de pagar as necessidades que seu salário e o de seu marido não podiam pagar. Ela ainda afirmou que, quando criou a conta, ela mudou o nome e bloqueou todo o estado do Arizona de acessar a conta. Porém, como podemos ver, não deu muito certo. A plataforma de conteúdo adulto também bloqueou a conta dela, afinal, a política proíbe os usuários de fazer upload, postar, exibir ou publicar conteúdo na plataforma que apresente conteúdo adulto e tenha sido gravado em um local público. No caso, ela retratava uma sala de aula em suas publicações. Em 2023, uma polêmica envolvendo Gustavo Garcia. Jogador do Palmeiras ganhou a internet. Aos 21 anos, casado e pai de uma menina, o jogador foi exposto pulando a cerca com uma garota de programa transexual. Um vídeo onde ele conversa com a moça, perguntando sobre valores viralizou na internet e logo o atleta começou a receber insultos transfóbicos. Nas imagens, a acompanhante responde que a saída custaria 50 reais, mas a brincadeira saiu muito mais cara. É que após o programa contratado, ela pediu um valor de 5 mil reais para manter o caso em sigilo. Ele aceitou pagar o valor, o que não adiantou muito. Afinal, ela expôs tudo da mesma forma. No vídeo gravado pela garota saindo de seu carro, é possível ver ela falando o código do seu Pix para que o jogador mandasse o valor. Ela ainda chega a comentar com ele que quando se trata de jogador, ela não sai por menos de 5 mil reais. Ao sair do carro, então, ela filma o rosto e deixa bem claro ali que mesmo com o valor pago a ela, ele seria exposto. Bom, realmente a mulher fez questão de expor o jogador e rapidamente saíram notícias por todos os lados. Segundo informações, o seu relacionamento chegou ao final depois da repercussão. Robert Durst é um herdeiro da família Durst, uma das mais ricas e influentes do mercado imobiliário de Nova York. Ao longo de várias décadas, Durst esteve envolvido em diversos casos criminais e suspeitas, tornando-se uma figura bem polêmica. Tudo começou em 82, quando Kate McComark, a primeira esposa de Durst, desapareceu. Ela foi vista pela última vez na casa do casal em Nova York e nunca foi encontrada. Seu desaparecimento continua sem solução. Durante anos, Durst foi considerada uma pessoa suspeita pelo desaparecimento, mas nunca foi formalmente acusada. Logo depois, pulamos para 2000, ano em que Susan Berman entra na história. Susan era escritora e amiga próxima de Robert Durst. Em dezembro de 2000, ela foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles com um tiro na cabeça. Durst foi suspeito devido à proximidade dos dois e porque Berman supostamente conhecia informações que poderiam incriminá-lo no desaparecimento da esposa. Porém, somente em 2015, ano de lançamento de um documentário da HBO, onde os casos envolvendo Durst foram retratados que a situação foi esclarecida. O momento mais chocante veio no episódio final, quando Durst foi captado por um microfone ainda ligado, aparentemente confessando os crimes. Ele estava no banheiro e não percebeu o microfone ainda ligado quando soltou a frase Essa gravação levou a uma renovação das investigações e em março de 2015, ele foi preso em Nova Orleans sob acusação de assassinato. O julgamento em 2021 terminou com sua condenação pelo assassinato de Berman e ele foi sentenciado à prisão perpétua. Susana Gibson é uma enfermeira e candidata democrata que concorreu a um assento na Câmara dos Delegados da Virgínia em 2023. Durante a campanha, surgiram notícias de que ela havia participado de transmissões ao vivo de vídeos de conteúdo adulto com o marido em um site para maiores, onde pediam contribuições para realizar certos atos. Essas notícias causaram um grande alvoroço na mídia e em plataformas de rede social. Segundo informações, os vídeos onde ela e seu marido pediam contribuição em troca de cenas no site adulto foi gravada bem antes de sua candidatura e campanha, mas não demorou muito para que fosse resgatada e compartilhada, a prejudicando muito. Susana Gibson respondeu às acusações dizendo que a divulgação dos vídeos era uma invasão de privacidade e que era uma tentativa desesperada de seus oponentes políticos para envergonhá-la e silenciá-la. A polêmica dividiu opiniões. Muitos de seus apoiadores e defensores da privacidade pessoal argumentaram que o que uma pessoa faz em sua vida privada, especialmente antes de entrar na política, não deveria ser usado contra ela, desde que não seja ilegal ou prejudicial a terceiros. Outros, porém, consideraram que os vídeos poderiam influenciar negativamente a percepção pública de sua idoneidade para o cargo. Apesar de toda a polêmica, ela seguiu com sua campanha, mas perdeu muitos votos com toda a situação. Como resultado, ela foi derrotada pelo seu oponente. Ser fã de um filme ou de um personagem e ficar o imitando na vida real parece algo comum e, com certeza, muitas pessoas fazem. Porém, ao fazer isso em vídeo, o resultado não foi muito bom para o canadense Gislaine Hazza. Ele, que era fã do Star Wars, decidiu em 2002, quando ele tinha 15 anos, fazer um vídeo onde ele aparecia com um bastão fazendo alguns movimentos de luta e malabarismo na tentativa de imitar os personagens do filme, que faziam o mesmo com seus sabres de luz. A intenção era que o vídeo fosse privado, ou seja, feito só para ele. No entanto, de alguma forma, o vídeo foi vazado em um blog e rapidamente ganhou os olhares de muitas pessoas. Não demorou muito para que ele começasse a sofrer com ataques e deboches na internet e em sua vida pessoal. Hazza ficou conhecido como Garoto Guerra nas Estrelas e conta que sua maior dificuldade foi lidar com as pessoas na escola. Os pais do jovem processaram todas as famílias que divulgaram o vídeo, no qual entraram em um acordo fora do tribunal. O caso foi resolvido apenas em 2022, em um documentário retratando todo o caso e seus impactos na vida de Hazza. Nele também podemos ver o dono do blog que vazou o vídeo na internet frente a frente para pedir o seu perdão. O secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, foi flagrado beijando sua assessora e admitiu o erro não só pelo envolvimento no meio de trabalho, mas também por quebrar a orientação de distanciamento social, já que a pandemia da Covid-19 ainda afringia boa parte do mundo na época. As fotos e os vídeos dele beijando calorosamente a assessora foram publicadas em um jornal britânico. Por ser, digamos que, o chefe da saúde do Reino Unido e, teoricamente, ser o exemplo à população em relação à saúde, ele mesmo diz que decepcionou muita gente. A situação repercutiu e a pressão foi enorme para que o primeiro-ministro o demitisse. Porém, isso nem precisou acontecer. Matt Hancock, vendo toda a repercussão negativa sobre o caso, decidiu renunciar ao cargo e, assim, sair por conta própria. Naquele momento, o país sofria muito com a pandemia do Covid-19, onde 128 mil pessoas já tinham falecido no país pela doença. Tudo isso contribuiu, e muito, para a pressão em cima de Matt, que, em reunião com o primeiro-ministro, foi decidido que a melhor decisão seria realmente a de renúncia. Em 2015, Natalia Kills e Willie Mon, jurados do The X Factor Nova Zelândia, foram demitidos do programa após humilhar o candidato Joey Irvine ao vivo. Depois da apresentação de Irvine, Natalia fez comentários pesados, dizendo que estaria envergonhada e enojada, no quanto ele teria tentado copiar o estilo de seu marido, que, no caso, é o outro jurado envolvido, o Willie Mon. Ela faz questão de ressaltar que sua vestimenta, e até o cabelo, seria uma tentativa de copiar o seu marido, e que ela estaria até mesmo desconfortável de estar sentada no local olhando para ele. Mon, por sua vez, complementa o comentário da esposa e humilha ainda mais Irvine, o comparando com um personagem de filme de terror. A plateia não concordou muito com a situação, começou a vaiar, e a outra jurada que também participava, saiu em defesa de Irvine, dizendo que sua vestimenta estava, na verdade, bem melhor que a de Mon, e que ela acreditava em seu potencial, arrancando um leve sorriso do participante e aplausos da plateia. Na internet, o público pediu a saída de Natália e o Willie da bancada do programa, conseguindo milhares de assinaturas. A emissora anunciou que eles foram demitidos dias depois. Além de demitidos, a carreira dos dois na música também foi literalmente ladeira abaixo. Afinal, a imagem de ambos se encontravam, ou ainda se encontram bem manchadas. O ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, teve áudios vazados em março de 2022, enquanto estava na Ucrânia. Nos áudios, Arthur faz comentários absurdos sobre as mulheres ucranianas, afirmando que elas seriam fáceis porque são pobres. Além de também depreciar a beleza delas, dizendo que nem se comparava às brasileiras. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Ó, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim, em termos de mina bonita. Só, assim, só deusa. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. Com o vazamento dos áudios, não demorou muito para que a população brasileira e até mesmo do mundo começassem a repercutir negativamente suas falas, provocando um baita cancelamento e indignação por parte da população. A viagem, que inicialmente foi divulgada como uma missão para apoiar os refugiados ucranianos e entender a situação do conflito com a Rússia, acabou gerando uma grande controvérsia devida a áudios vazados. Arthur Duval, pressionado pela repercussão negativa, renunciou ao seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, antes que o processo de cassação pudesse ser concluído. Após o vazamento dos áudios, Arthur Duval se desculpou publicamente e afirmou que seus comentários foram feitos em um momento de descontração e que não refletiam suas verdadeiras opiniões sobre as mulheres. Um áudio vazado do então candidato à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump, em 2015, veio à tona e causou uma enorme repercussão negativa. O áudio, gravado em 2005, veio a público poucos dias antes do segundo debate presidencial entre Trump e Hillary Clinton. A fala foi captada durante uma conversa de Trump com Billy Bush, então apresentador do programa Assess Hollywood. Na gravação, Trump faz comentários vulgares e desrespeitosos sobre mulheres, descrevendo como ele as assediava. Ele se gabava de poder fazer qualquer coisa com mulheres por ser uma celebridade, usando expressões grosseiras e ofensivas. A divulgação do áudio provocou uma reação imediata e massiva de condenação tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Muitos consideraram os comentários de Trump machistas e inapropriados, especialmente para alguém que estava concorrendo ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Vários líderes e políticos, incluindo membros do partido republicano do qual Trump era o candidato, criticaram abertamente os comentários. Trump até tentou desviar a atenção, dizendo que era uma conversa informal e pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido, mas isso aí não serviu para muito, não. Em um segundo momento, ele lançou um vídeo pedindo desculpas publicamente e afirmando que as palavras não representavam quem ele era. Apesar da repercussão e da indignação generalizada, o áudio não foi o suficiente para impedir Trump de vencer as eleições presidenciais de 2006. No entanto, o episódio manchou ainda mais a sua imagem entre muitos eleitores e aumentou a divisão e polarização política dos Estados Unidos. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão pelo fluido, tchau.